A causa de tudo isso de ruim que eu vejo na vida deles, que eu conheço muito bem até hoje, está lá. Uma família que não se abraça, uma família que não se beija. São Paulo está dizendo aqui nessa primeira leitura hoje, que uma das mais poderosas armas de cura está na sua mão e é a sua mão. Normalmente quando a senhora vem e fala, padre, o senhor podia pôr a mão em minha cabeça e orar para a minha cura? Posso? Eu queria fazer uma pergunta à senhora, seu marido já rezou pela senhora? Não. A senhora já pediu para o seu marido pôr a mão na sua cabeça? Inclusive ele pode pôr a mão em qualquer lugar na senhora. E eu não posso. Quando muito na cabeça. É, porque uma vez uma mulher queria que eu pusesse a minha mão no coração dela. Falei, não tem jeito não, hein? Isso é perigoso. Né? Perigoso, hein? Quem vai ver, vai pensar o quê? O senhor já pediu para o seu marido pôr a mão na sua cabeça e rezar pela senhora? Não. E eu tenho feito essa pergunta para quase todas as pessoas que me pedem oração. O senhor já pediu para a sua mulher rezar pelo senhor? Não. E sabe o que é engraçado? Até pessoas de comunidade não fazem isso. E aí E aí E aí